Todo habitante do Rio de Janeiro sabe que quando vê na praia de Copacabana um europeu bem vestido e de meia idade de braço dado com uma negra, em geral não está diante de um quadro paradisíaco de harmonia conjugal, por cima das diferenças de raça, mas sim de um caso vulgar de turismo sexual. É fato notório que a eventual atração do europeu por mulheres negras quase nunca dá em casamento, mas reprimida pelo racismo vem buscar expressão clandestina em hotéis cariocas, bem longe do olhar fiscalizador dos vizinhos e parentes.